Quase tudo preparado para a 19ª Festa da Castanha em Tefé. Serão três noites de festa. 30 de abril e 1º de maio acontece aqui no município de Tefé a 19ª Festa da Castanha. Como que estão os preparativos aí para a Festa da Castanha? Bom, no momento é aquele nervosismo, então o empenho está sendo muito grande e importante até para a gente mesmo que trabalha aqui. A decoração toda foi inspirada no nosso indígena mesmo, caboclo, teféense, toda a casa de farinha, toda a casa do nosso trabalhador rural. Nós temos o nosso tibiti, o nosso paneiro. Já está quase tudo pronto. Graças a Deus, está tudo pronto. A preparação está a mil, até porque no sábado agora, dia 16, nós estaremos fazendo a primeira eliminatória. Estaremos apresentando essas moças à sociedade. Estarão concorrendo ao título de Rainha da Castanha 2022. Está confirmada a presença dos cantores? Sim, estão confirmados, sim. Do município nós temos dez bandas, dez bandas locais. Algumas novas que irão se apresentar, né? Vamos dar oportunidade para que essas bandas possam mostrar o seu talento. Nós teremos de fora quatro atrações de Manaus, né? Que é Jorge Japa, banda Meu Xodó, Wendel Pinheiro e Daniel Trindade. E nacional nós temos a Elóvio Pagode, Raíssa Aia Rodada e Bruno Rosa. Tchau, tchau.